Fala galera, eu sou o Daniel. Meu nome é Antônio Monetti. Estamos aqui hoje na Kia, dentro do carro mais caro da concessionária, da marca do Brasil aqui. O Kia Stinger, galera. Pra vocês terem noção, esse carro é aproximadamente R$ 350 mil, sendo vendido aqui na Kia Ventura de Goiânia. R$ 349 mil pra ser mais exato. R$ 35 mil pra ser mais exato. É um carro lançamento aí da marca, que veio aí pra concorrer com grandes marcas como BMW, Audi, Mercedes. A Volkswagen não tem carro, pelo que eu me lembro, é o carro mais caro da Volkswagen, é o Passat, e o Passat não chega nem perto desse carro. É um carro esportivo, é um carro de 3.3 litros, V6 biturro, entendeu? Então, de 370 cavalos, então é um carro muito forte, é um carro esportivo realmente. Lembrando que o zero a 100 dele é de 4.9 segundos, né? Então o carro vai fazer um estrago muito forte. Na roda, o torque dele é muito forte, a força G mostra... É, o carro tem modo de condução esporte, eco, smart, eco, que é o modo econômico. É, se não me engano, tem o smart, eco, comfort, esporte e custo. Isso. E lembrando também que esse modo de condução, ele altera aí também a suspensão do carro, por exemplo. Isso. Se você coloca no modo esporte, ele vai ficar com a suspensão mais dura, obviamente, e o ronco do motor também vai aumentar. Lembrando que não aumenta pelo alto-falante como a BMW i8. É, claro. É um carro extremamente caro da marca, mas aumentando só aumenta no alto-falante, não no motor. Isso. Esse daqui aumenta mesmo no motor. No motor. É meio que abre ele no escapamento. Escapamento, tipo um difusorzinho. Tipo um difusor. Ele abre um difusor no escapamento e o fundo fica bonito pra canal. Muito pra canal. É, galera. É um carro, galera, muito top mesmo, entendeu? Fala sobre a questão do... O que você achou do interno dele? Cara, o acabamento do carro é perfeito. Tanto o couro do volante é um couro muito refinado, tanto quanto também o couro do painel, que é um couro todo costurado, bem trabalhado, material bem trabalhado. O carro inteiro, o carro inteiro é soft touch. É, o carro todo, a única parte que não é soft touch vai ser aqui no porta-luvas, que, em compensação, ele é em veludo. E o teto é em Alcantara. Alcantara. Alcantara, como dizem nós na vez aí da autoverta. Exatamente. Em questão da marca, é uma marca coreana, a Kia, né? É, é uma marca boa também. É uma marca boa, que é o primeiro carro, assim, desse segmento que a Kia tem. Mas a Kia sempre teve carros mais caros. Desde a época do Cerato. O Cerato era um carro... Quando o Cerato chegou aqui no Brasil, ele era um filhote do Civic. Era bem melhor do que o Civic. O Cerato, na minha opinião, eu acho o Cerato melhor do que o Civic. Tanto em acabamento, motorização, tinha versão pra caralho. Aquele Cerato, ele tinha muitas versões, eu não lembro, mas enfim. O carro, galera, é um carro muito top. É um carro que, sinceramente, eu compraria por ter, vamos supor, só tem dois aqui em Goiânia, que é esse daqui que está na Kia, que é o vermelho e o branco, que já foi vendido. Ou seja, é um carro muito... É um carro, como vocês podem... É exclusivo. É exclusivo. Como vocês podem estar vendo aí, por fora, é um carro muito lindo, esportivo. Por dentro também é um carro muito confortável, muito bonito, onde te entrega muita tecnologia. Os bancos têm ar-condicionado, onde resfria e aquece também. É um carro muito top, cara. É um carro muito bom, entendeu? Todas as outras do carro são LED, é, todas as outras do carro são LED, ó. LED, muito bom mesmo. LED. Olha o som aqui também, tem uma parte de som aqui também, muito top. Cara, galera, é um carro surreal, um carro muito bom mesmo. Ah, e outra coisa que a gente não falou pra vocês, são 19, são 19 alto-falantes dentro do carro, tá? Todos da marca? Harman Kardon. Então, vamos colocar uma música aqui, só pra vocês terem noção. Pra mim, é uma das melhores marcas de som, tá? É muito boa, galera, é muito boa. Só pra vocês terem noção, eu vou colocar a baixíssima e vocês vão dar conta de ouvir. Vou colocar uma música aqui, botão de direitos autorais. Vou colocar mais pra frente aqui. Olha a qualidade do som, galera. Como vocês podem ter visto, é um som, é um som de roda, é um som muito bom. É porque vocês não conseguem pegar a sensação que a gente tá pegando aqui dentro, tá? Exatamente. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Deixa o seu like, tá? Façam uns comentários aí dos próximos carros que vocês querem ver, do que vocês acham que é desse carro aqui e dos próximos que vocês querem ver. Então é isso, galera. Esse é o Kia Stinger. Carro topíssimo aqui daqui, que vocês acabaram de conferir com a gente. Queria muito que vocês deixassem um comentário aí do que vocês acharam. Ativa o sininho também pra vocês receberem os próximos vídeos. E também ideias que vocês querem ver, coisas que não tem, que vocês gostariam muito de ver, eu queria que vocês deixassem aí. E a última proposta minha é do backstage. Ah, é. Não, não vou clavar essa parte. Deixa eu falar. Então, falou, galera. Até mais. Até mais, galera. Muito obrigado aí. É nóis. Vamos lá.